Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem E hoje eu vou fazer um vídeo, cara, em que eu gosto demais de uma música Até o galo cantou, o carrinho do ovo passou Chamada Tudo Câmbia, interpretada pela cantora argentina Mercedes Sosa O que significa Tudo Câmbia? Significa que tudo muda nessa vida, tudo muda Hoje você tem hemorroida, amanhã você não tem E hoje você não tem e amanhã você tem Então tudo Câmbia, entendeu? Tudo muda A gente pensa na nossa vida que a gente vai seguir aquela vida que a gente idealizou Aí você alcançou aquele sonho de viver aquela vida E aí você acha que aquilo vai ser assim pra sempre até você morrer Ler do engano, é uma grande mentira isso Porque tudo muda todo tempo E é assim ó, puf, 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 cara, no estalar de dedos Hoje você tá vivo, amanhã você tá morto Hoje você tá saudável, amanhã você tá doente Hoje você tá andando na rua, amanhã você é atropelado Hoje você tá pobre, amanhã você tá rico, entendeu? Tipo assim, é assim que é a vida, entendeu? Então não tem por que a gente ter esse apego às coisas materiais que tem Que enfiaram na cabeça da gente pra gente viver em função de ter coisas materiais Cara, há mais de dois mil anos já foi falado pra gente Trabalhe para você ganhar as coisas espirituais no reino de Deus Porque até o nosso corpo é matéria E quando a alma se despoja, se desprende do corpo e segue para o infinito E além, para o alto e avante A carne, isso aqui, essa matéria, essa coisa aqui O que que acontece? Ela se desintegra Ela se dissipa, ela se espalha, ela se evapora, ela se destrói É isso que acontece Mas o reino espiritual é lá que as coisas acontecem de verdade, cara Então trabalhe para que você seja lembrado como uma pessoa do bem Como uma pessoa que deixou alguma coisa Porque a vida é assim, cara Vou te explicar como é que funciona a vida A vida, ela funciona igual um rio Um rio que corre em direção ao mar Porque todo rio corre em direção ao mar Só que quando ele vai correndo em direção ao mar, certo? Ele vai levando com ele todo aquele lamaçal do rio Por isso que os rios vão aprofundando o leito, né? Porque vai escavando A água vai escavando, vai escavando E vai aprofundando, aprofundando cada vez mais E vai levando toda aquela água embora Lá para o fundo do oceano Lá que não tem fundo O oceano é infinitamente fundo E aquela terra que estava naquele rio Naquele lugar Quando aquela água passou, escavou e levou embora Não vai voltar mais É, só vai voltar Se alguém tiver tirado uma foto Ou tiver filmado Ou tiver feito uma poesia A respeito daquela terra Daquele local Que estava lá Antes da água passar e levar Assim é a tua vida Se você não fizer nada A água vai te levar para o fundo do oceano E camadas e mais camadas E mais camadas De outras terras Vão soterrar cada vez mais E mais e mais As camadas anteriores E elas vão ficar no esquecimento Para sempre Aí né Você me pergunta Uma vez eu falei Por que você grava vídeos Yuri Já que você fala tanta bobagem Eu gravo vídeos Cara Que é para minha filha Entendeu Porque Se meu pai tivesse gravado vídeos Agora que ele morreu Agora já tem 20 anos Que ele morreu Eu se eu quisesse vê-lo E ouvi-lo Eu ia aqui no youtube E ia falar com ele Assim espiritualmente Ouvi-lo Minha mãe também Mas na época Não tinha nada disso Que tem agora Não tinha essa oportunidade Que tem agora Então já que tem essa oportunidade Eu quero aproveitar Essa oportunidade E gravar vídeos E deixar gravado para minha filha Eu não gravo vídeo Para ficar famoso Eu não gravo vídeo Para ir para a televisão Não gravo para nada Eu só quero que daqui a 30 anos Se minha filha estiver viva E se eu também estiver vivo Ela sentir saudade de mim Possa me ver, cara Possa procurar aqui na internet E falar Ah, vou ver o que meu pai diria Ou disse e tal Só que ver de quando eu era Relativamente jovem, né Que eu já estou com 47 anos Para que eu não me torne Aquela terra soterrada No fundo do mar Mas gravar vídeo, cara Não é só isso, sabe Escrever não é só pegar E colocar um monte de palavra no papel Você precisa gravar vídeos Que sejam úteis Para a humanidade Entendeu Úteis para as próximas pessoas Que virão depois de você É como se você É uma semente Jogada na terra Sabe É como a passagem de Jesus, né Cara O semeador Tem sementes Que você joga na terra Que ela fica na superfície O sol queima E ela não brota Tem semente Que você joga no meio do espanhol E sufoca Também não brota Tem semente Que você enterra muito fundo E ela não consegue sair Também não brota Então ela tem que estar na medida Para que ela receba a luz E receba a água E ela consiga brotar Você precisa ser um semeador Mas o que você vai semear? Capim ou maçã? Depende de você Eu prefiro semear maçã Melancia Maracujá Morango Hã? Semear coisas saborosas Deliciosas Zembro Amarula Entendeu? Esse tipo de coisa Que eu prefiro Eu prefiro Compartilhar Plantar Semear Entende? Cultivar Então Para isso Eu separei aqui Uma música Que eu amo Amo demais E que ela explica Esses cachorrinhos Eles são famosos Eles saem direto Nos meus vídeos Vou falar com a minha vizinha Onise Seu cachorro é mais famoso Que eu O que acontece? Essa música É chamada Tudo cambia Tudo cambia O que que significa? Significa que tudo muda Como eu estava falando No começo do vídeo Tudo muda Não adianta você pensar Que a sua vida vai ser assim Igual ela está sendo agora Porque não vai Porque amanhã Ou hoje à noite Cara Ó Pá No estalar de dedos Ela já mudou Você entendeu? Então olha que lindo Que é essa canção Primeiro eu vou falar no espanhol Que fala assim Cambia lo superficial Cambia também lo profundo É que eu não sei cantar Então vamos direto Para o português Que é melhor Ela fala assim Muda o superficial O nosso cotidiano O nosso dia a dia A bosta do nosso dia a dia Entendeu? É uma coisa superficial Aquilo muda Muda também o profundo Muda também Aquilo que você sente Lá no fundo do seu coração Aquilo também muda O seu dia normal De trabalho De vida Seja lá do que for Ele muda Pode estar chovendo Pode estar sol Está mudando E muda também O que você sente Lá dentro Você tem um pai Uma mãe Eles morrem Saca? E tudo muda na sua vida E é muito profundo isso Aí muda o que? Muda o modo de pensar Do jeito que você Via a vida Você não vê mais Você pode saber De outro jeito Muda tudo Tudo neste mundo Você vê lá Desde o Egito Antigo Antes do Egito Antigo Sumérios E etc Tudo mudou Está mudando agora A queda Dos Estados Unidos E a ascensão da China Está tudo mudando Entendeu? E a gente tem que se adaptar E quem é que sobrevive? É o mais inteligente? É o mais forte? Não É aquele que se adapta O que se adapta É o que sobrevive Muda o clima Com os anos Não é verdade Antes estava Chovia demais Agora chove menos Antes não dava muito lugar Agora não inunda Antes nevava Agora não leva Entendeu? Muda o pastor O seu rebanho Porque as ovelhas morrem E nascem outras E assim como tudo muda Que eu mude Não é estranho Não é verdade? Porque eu também faço parte Desse mundo E eu também mudo Que Eu cambe no Ex estranho Saca? Porque Igual a você Né? Que diferença que nós temos Um do outro? Nenhuma Não é verdade? Só você sabe coisas Diferentes do que eu sei Mas fisiologicamente Nós somos todos iguais Irmão O que nos difere? Saca? É Ninguém é melhor do que ninguém Essa aqui é a real Entendeu? Você pode ser melhor do que eu Sei lá Em mecânica Mas eu sou melhor do que você Em dormir Por exemplo Isso aí eu garanto pra você Eu tenho doutorado em dormir Muda o mais fino brilhante De mão em mão Seu brilho Porque né? Passa de mão em mão Tem o ácido A gordura Tal Que vai fazendo mudar O brilho daquele brilhante Muda o ninho O passarinho Muda a sensação De um amante Hoje você ama Amanhã você não ama mais Hoje você não ama E amanhã você tá loucamente Apaixonado Né? E o passarinho Ele depois que põe o ovo Ele vai fazer o ninho Em outro lugar Então você vê como tudo muda Cara Muda o rumo Do andarilho Que essa parte é muito legal Em espanhol Câmbia É rumo É caminante Que é Muda o rumo Do caminhante Né? Ele tá sempre indo Pra lugares diferentes Cara Ainda que isto Lhe cause dano E assim como tudo muda Que eu mude Não é estranho Não é lindo demais Isso cara É esse tipo de coisa Que eu quero transmitir Sabe? Coisas bonitas Coisas belas Coisas maravilhosas Coisas que Sabe? Muita gente não entende hoje Mas que talvez daqui a alguns anos Como tudo muda As pessoas passem a entender E aí elas vão também Reproduzir O que eu tô reproduzindo agora Muda tudo muda Muda tudo muda Muda tudo muda Câmbia Tudo cambia Aí ela fala assim ó Muda o sol Em sua carreira Muda o sol No seu caminho Ele é o crepúsculo E aí é o anoitecer Quando a noite O substitui Quando a noite subsiste Então o sol cai fora E entra a lua No lugar dele Muda a planta E se veste De verde na primavera Porque no inverno Ela tá toda despida De folhas Então ela tá de um jeito Mas na primavera As folhas brotam E ela Ela muda de cor Ela se veste de verde Na primavera Olha que lindo Cara Você é bonita Do mundo Muda a pelagem A fera Se você tem um gato Se você tem um gato Que nem eu tenho um gato Você vê que ele solta os pelos Cara É como se ele trocasse de roupa Os pelos se renovam O cabelo O cabelo cai Né E nasce outro Entendeu No lugar Muda o cabelo do ancião Muda o cabelo Da pessoa que vai ficando madura Vai ficando Vai envelhecendo O cabelo dela vai Ficando branco Tipo igual o meu Tá vendo Vai trazendo sabedoria Né Mas nem sempre Cabelo branco é sinônimo de sabedoria Na verdade E assim como tudo muda Que eu mude Não é estranho É fabuloso demais Cara O que mudou ontem Terá que mudar amanhã Assim como eu mudo Nessa terra tão longínqua O que que isso significa O que mudou ontem Vai mudar amanhã Porque Se você olhar uma planta hoje Ela tá desse tamanho Amanhã ela já tá assim Ela já mudou Então tudo muda Mas não muda o meu amor Por mais longe que eu me encontre Nem a recordação Nem a dor Do meu povo E da minha gente Isso é A cultura É a raiz É aquilo que tá enraizado em você Desde que você nasceu Foi plantada essa semente Lá em você E ela cresceu Isso é patriotismo Essa Essa estrofe Tá Ela fala assim O que mudou ontem Fala assim Mas não muda meu amor Por mais longe que eu me encontre Nem a recordação Nem a dor Do meu povo E da minha gente Isso é Patriotismo puro Porque ela fala Da cultura A árvore Antes de crescer pra cima Ela cresce pra baixo Pra ela ter raízes fortes Pra quando o vento vier Não derrubar a árvore Entendeu? A cultura Que nos é ensinada Nos é plantada Na nossa cabeça Que se enraíza Pelo nosso corpo todo Nosso coração Nossas veias Nosso sangue Nosso músculo Nós somos ela E a gente vai crescendo E amadurecendo A essa ideia De que nos foi plantada Isso é a nossa cultura Então Quando ela fala Que não muda o amor Nem a recordação Do povo Da gente dela Ou não interessa Onde ela vai Ela vai sempre se lembrar Das origens dela Então Quem tem nascido Nessa época De que o Brasil Não pertence mais a ninguém É terra de ninguém Não há mais cultura brasileira Porque ela foi extinta Já nasce Assim É como se fosse enxertado Saca? Tem várias plantas Num único tronco E dali Nasce vários frutos Ele é um multicultural Um pluralista Um globalista Já é uma pessoa Totalmente diferente E aí quando vem Um conservador Querer enfiar água Abaixo Dessa planta Pluralista Ela não aceita Ela regurgita aquilo Entende? E aí é onde Começam a surgir Os conflitos Os conflitos de geração Os conflitos de ideias E aí dá tudo errado Então o conservador Deve fazer o que? Tentar preservar Aquilo que ele viveu Aquilo que foi plantado nele Igual eu estou fazendo aqui Mas sem enfiar a goela Abaixo dos outros Dos mais jovens Do que vieram depois deles Entendeu? É o meu modo de pensar Mas como tudo muda Amanhã eu posso pensar diferente Bom, aí ela fala assim O que mudou ontem Terá que mudar amanhã Assim como eu mudo Nessa terra tão longínqua Lindo demais, né? Pessoal Eu amei fazer esse vídeo Espero que você tenha gostado Espero que tenha sido útil Para você De algum modo Certo? É só essa letra Do meu jeito Mas como tudo muda Você pode fazer um outro Diferente Ou algo melhor Do que eu estou fazendo agora Entendeu? Pelo menos Minha filha Ela vai ver Um dia Quando ela estiver bem mais velha Entender Depois que ela mudar Dos 7 anos Para os 17 Ela pode até ver Aquela música Da Violeta Parra Volver aos 17 Voltar aos 17 anos De como era a vida Aos 17 anos É demais, cara Bom, eu vou parar esse vídeo Por aqui Antes que eu comece A chorar igual uma criança Porque essas coisas Realmente me emocionam Tem coisas que emocionam As pessoas E o que me emociona É a inteligência Trabalho Força de vontade Vontade de fazer força Isso me emociona Então, a você Deixa aí nos comentários O que te emociona E nós nos vemos No próximo vídeo Tchau